Em um mundo repleto de monstros mágicos que são chamados de nêmesis caindo do céu, eles podem amaldiçoar e infectar tudo com um único toque. Aqueles que sobrevivem a maldição dos nêmesis ganham uma habilidade de exercer um poder mágico conhecido como fantasia, assim eles se tornam feiticeiros. Na vila de Pompo Hills, nós conhecemos o Seth, ele é um adolescente de 15 anos que é amaldiçoado com essa habilidade, então ele se esforça muito para se tornar o mais poderoso desse mundo e trazer a paz entre todos aqueles que foram amaldiçoados, além da humanidade. Tem um dia que o Seth encontra um amigo que se chama Tommy para lhe mostrar alguns feitiços e o Seth tenta lançar vários ali do grimório da sua guardiã, só que ele falha quase todas as vezes. Na última tentativa, ele lança o feitiço do Titã para acertar uma enorme pedra que acaba caindo em uma fazenda. O gado que tinha ali escapou e causa muito tumulto perseguindo os dois. Eles deram de frente com uma mulher que se chama Alma, ela fica muito brava com eles por isso, o Seth chega a ficar com medo dela, então a Alma simplesmente lança um feitiço de vento que faz com que as vacas e elefantes parem e fiquem tranquilas. Ela briga com ele por estar causando problemas mais uma vez. De repente, um aldeão joga uma pedra neles e culpa os feiticeiros por fazerem toda essa bagunça e manda eles deixarem a cidade. Na hora, a Alma assume a responsabilidade por tudo o que aconteceu. Os dois voam na vassoura dela e o Seth fica pedindo desculpas pelos seus erros. Mas nós vemos que isso não vai ficar assim, porque na próxima cena, o Seth já estava limpando a casa flutuante da Alma como punição. Ela explica que as pessoas desprezam os feiticeiros porque eles olham para eles como se os feiticeiros fossem da mesma maneira que os nêmesis. No dia seguinte, o Seth foi praticar magia de novo com o Tommy. Ele diz para o menino que vai se tornar um caçador como a Alma é para poder ajudar ela. Mas nesse momento, eles conseguem ver um ovo gigante de nêmesis na vila. Ele estava caindo ali desenfreadamente. Já que a Alma estava caçando, ele decidiu lutar contra o nêmesis sozinho, enquanto o Tommy vai avisar as pessoas. O Seth se arma com todas as ferramentas mágicas que estavam na casa da Alma. Os morcegos o carregam até o ovo. Mas, acidentalmente, ele cai do céu diretamente em cima desse ovo gigante. De repente, o ovo começou a chocar e o gigante nêmesis começa a atacar. O Seth usa um dos seus explosivos mágicos, mas nada acontece com ele. Na hora, ele ataca o nêmesis com a sua espada, mas o nêmesis ataca de novo com um soco muito forte. O nêmesis, na hora, se prepara para atacar o Tommy, que estava correndo na direção do Seth para o salvar. Mas o Seth, na hora, pula na frente e estava sendo esmagado. De repente, um grupo de quatro caçadores de nêmesis que se chama Quarteto Bravura aparece. Eles atacam o nêmesis com um feitiço mágico. O Quarteto Bravura lança um selo no nêmesis e, então, se apresenta aos aldeões. O Seth, na hora, pede para se juntar à luta com eles. O líder dos caras, que se chama Dom Bossman, aceita o seu pedido. Na hora, os aldeões começam a insultar o Seth, mas o Bossman revela que ele é um feiticeiro como o Seth e expressa sua fé no garoto. Ele pede para o Seth cuidar do nêmesis, pelo menos distrair ele, para que ele e o seu grupo possam evacuar as pessoas da cidade. Na hora, o Seth aceita isso numa boa, então todos estavam confiando nele. De repente, o nêmesis foi solto e o Seth solta um poder de titã nele. Mas isso não afeta o corpo mole do nêmesis. Ele persegue o Seth igual doido e ele chuta e soca o nêmesis. O que ele consegue fazer foi derrubar o nêmesis com um metal, mas de repente o nêmesis libera o seu raio mágico e destrói a cidade. O Seth conseguiu sobreviver ao ataque e ele consegue escutar os gritos do Tommy vindo do banco. Quando o Seth chega lá, ele fica surpreso ao ver o Quarteto Bravura roubando as pessoas. Na hora, o Dom Bossman revela que eles são caçadores, mas não de nêmesis, e sim de tesouros. Eles se aproveitam de nêmesis para roubar as pessoas e agradecem ao Seth por facilitar o seu trabalho. Quando o Seth questiona o Dom Bossman, ele só fala que os feiticeiros e pessoas normais vivem em mundos completamente diferentes. As pessoas esperam que os feiticeiros lutem contra nêmesis por eles, mas eles sempre os tratam mal. O Seth ataca o Bossman e o seu grupo, mas ele foi derrubado pelos membros do grupo. Então, o Quarteto Bravura deixa os cidadãos amarrados e o nêmesis chega perto deles para matar geral. O Seth consola o Tommy e tenta enfrentar o nêmesis. Ele usa sua força total para parar a explosão mágica. Isso surpreende a todos e o Seth derrota o nêmesis com seu soco de titã. Quando o nêmesis fica ferido, a alma aparece e corta o nêmesis ao meio. O Seth desmaiou nos seus braços e quando ele acorda, ele se encontra coberto de bandagens e a alma briga com ele mais uma vez por usar as suas coisas sem avisar. O Seth diz que ele vai destruir todos os inimigos e encontrar os seus ninhos, mas a alma fala que ela sabe sobre um ninho lendário que se chama Radiant. Mas não tinha informações sobre isso. No outro dia, o Seth tenta fugir para procurar esse ninho, mas a alma pega ele na hora. Só que ao contrário do que ele pensava, a alma não tenta impedir ele. Ela dá as suas luvas e uma vassoura de presente para ele. Ela faz ele prometer que não vai se tornar um monstro e ela o abraça antes de ir. Então, ele voa na vassoura chorando. Ele se despede dos aldeões e do seu amigo Tommy. Então, nós vamos para três dias depois. O Seth cai em um navio voador e acabou sendo preso pelos homens que tinham ali. Durante o interrogatório, o Seth se apresenta como um feiticeiro. Quando é perguntado o que ele fazia, um dos capitães revela ao Seth que eles perseguem feiticeiros por causa da sua maldição. Então, os homens o prendem em uma gaiola de prata que bloqueia o seu poder mágico. Ali dentro, ele se lembra de como a alma avisou para ele não revelar a ninguém que ele era um feiticeiro. Ela disse para ele ser o mais cauteloso possível e ir para a cidade de pesquisa que se chama Artemis para procurar um poderoso feiticeiro que se chama Yaga. Ele sabe sobre o Radiante. Então, nessa hora, ele se encontra com a Meili e o seu amiguinho que é uma pequena criatura voadora presa com ela. A Meili se apresenta como uma feiticeira de Artemis. Então, os dois se tornam amigos. Mais tarde, um pesquisador de Artemis que estava atrás dela também foi pego pelos militares que tinha ali. Ele estava carregando restos de um Nemesis com ele. Mas o bichinho da Meili roubou as chaves da gaiola e os ajuda a escapar. Eles procuram as coisas do Seth antes de sair. Um homem que se chama Dragunov os pega na hora e o Seth ataca ele. Mas os homens dele apareceram e a Meili protege ele de levar dano. Então, do nada, a personalidade da Meili muda e ela ataca todo mundo. Dessa maneira, o Seth recupera suas coisas e o Dragunov ameaça atirar na Meili com uma flecha. Então, o Seth consegue pegar a nave capturada e eles conseguem escapar dali. O Seth pede a Meili para ensinar ele sobre magia no futuro e eles logo chegam a Artemis. O Seth ficou impressionado ao ver o grande número de feiticeiros na cidade. Ele registra o Doc como o seu guardião e o Doc com a Meili aconselham ele a se registrar como um civil para que ele possa usar as instalações da cidade e conhecer o Yaga. Ele precisa ir para uma cerimônia para se tornar cidadão de Artemis. Lá, o Lorde, fundador da instituição, dá boas-vindas e ele revela que o seu objetivo é erradicar e dedicar a maldição de todos os feiticeiros. O Seth estava com eles e sobe ao palco. Ele assinou um contrato que concede a cidadania de Artemis. E é revelado que por conta do contrato, os feiticeiros agora têm uma enorme dívida com a instituição por usar os seus serviços e vão ter que pagar essa dívida. Eles precisam ir em uma missão. Agora o Seth entendeu o aviso da alma sobre o gato amarelo que ela tinha falado. Então mais tarde, os três vão à cidade para encontrar o Yaga. Mas eles voltam lá com uma dívida enorme que deixa o Doc bem nervoso. O Seth conhece um homem misterioso que sabe muito sobre Yaga. O homem explicou ao Seth que Artemis usa o dinheiro da dívida para proteger os feiticeiros. Depois disso, ele questiona o sonho do Seth. Mas, depois de ver a sua determinação, o homem revela que ele é o Yaga. Então no outro dia, o Seth pede a Melly para ensinar magia ofensiva para ele para que ele possa provar que ele é digno dos ensinamentos do Yaga. A Melly diz a ele que apenas a sua personalidade oposta pôde realizar magia ofensiva. E com um pé atrás, ela se recusa a ensinar para ele. Nós vemos que o Doc queria confessar o seu amor por uma senhorita ali que se chama Melba. Ela administra uma loja de café. O Seth e a Melly se apresentam a ela. Então a Melba convida eles para almoçar. O Doc também aceita o pedido do Seth para ensinar a ele magia ofensiva para conseguir impressionar a Melba. Então, quando eles saem dali, o Doc tenta ensinar a magia para o Seth lendo instruções em um livro. Mas o Seth falha em todas as tentativas e fere o Doc enquanto praticava. O grupo mais tarde se reúne na cafeteria onde a maldição da Melly é ativada e ela começa a atacar o Seth com o seu feitiço mágico para fazer ele aprender magia. O Seth corre pela sua vida. Então, de repente, os detritos das paredes caem devido a explosão da Melly. Para salvar ela, o Seth ativa com sucesso seu feitiço de queda de meteoros. Quando a Melly volta ao normal, o Seth agradece a ela. Então, no outro dia, ele passa no teste do Yaga. E ele diz que ele precisava se tornar um feiticeiro forte e de primeira linha para conseguir alcançar o radiante. O Yaga aceitou o Seth como seu pupilo. Então, ele pratica o tempo todo sobre a orientação do Yaga. Um dia, o grupo se reúne em uma cafeteria onde o Doc é capturado por uma criatura que é chamada de Peixe Diabo. O monstro vive no sistema de esgoto subterrâneo e adora café. O Yaga aceita o resgate dele para o Seth e a Melly testarem as suas habilidades. Eles usam um enorme balde cheio de café para jogar no monstro. O Seth soca ele várias vezes com o seu soco de titã. O monstro pega o balde de café e sai enquanto solta a tinta neles. Então, eles tentam usar armadilhas de flechas com sunífero e não dá certo. Então, em uma última tentativa, eles dão um café picante para ele e isso faz o monstro vomitar. A Melly usa o seu feitiço de gravidade para prender o monstro e o Seth soca ele e assim eles conseguem vencer. Durante o seu treinamento mágico, o Yaga dá umas luvas novas para ele que era de pedra. Elas impedem o Seth de usar os seus poderes. Quando ele reclama, o Yaga diz que essas luvas vão ajudar a entender como usar a sua magia. O Yaga ameaça o Seth que se ele tirar essas luvas, ele vai ser expulso dali. Então, mais tarde, o trio vai ao encontro do cachorrinho amarelo. O Lord informa que eles adquiriram a maior dívida da história de Artemis. Então, eles têm que trabalhar para poder pagar por isso. O Seth limpa as muralhas da cidade para que ele possa pagar. Lá, ele encontrou o cara do quarteto bravura que estava tentando quebrar o lugar. A Melly foi para cima dele, mas a sua magia foi bloqueada e eles revidam logo depois. Então, aqui a Melly e o Seth descobriram que a roupa dos caras que era a fonte do seu poder. O Doom Bossman usa o seu múltiplo ataque mágico, mas ele é bloqueado de novo. No momento que o Doom Bossman percebe as luvas do Seth, ele diz ao Seth a importância do poder e como selar o seu poder vai te fazer sofrer. O Seth não estava nem aí para os conselhos do Bossman. Ele ataca, mas é bloqueado de novo. O Seth chuta ele e a Melly derrota os caras. Na hora, o Bossman tenta segurar a Melly, mas o seu bichinho o derruba dali. O Seth na hora pula com a sua vassoura e remove as suas luvas. Ele ativou a sua magia e salva o Bossman de cair. Mais tarde, o Seth pede desculpas ao Yaga, mas ele entende a sua razão e devolve as suas luvas que a alma tinha dado para ele. O Yaga diz ao Seth que essas luvas são para esconder o fato de que ele pode usar o poder de mãos limpas. Isso é ao contrário da maioria dos outros feiticeiros que precisam de ferramentas para usar magia. Depois de viver por um mês em Artemis, um dia normal, o Seth vai à cidade com a Melly para ver o festival. Eles encontraram o Doc lá no café. Ele sugere ao Seth participar de uma corrida de vassouras. Isso podia dar um prêmio em dinheiro. E ele fica bem animado. Aqui, eles conheceram o Nick, que é um campeão das corridas de vassoura. Ele zomba da alma por não trabalhar com o Artemis e fugir. Na opinião dele, a alma era uma feiticeira fraca. E o Seth fica com muita raiva e afirma que a alma é um dos feiticeiros mais fortes que existe. O Nick só diz ao Seth que como seu aprendiz, ele deve provar as alegações vencendo a corrida de vassoura. O Seth aceita o seu desafio e o Doc paga a taxa de inscrições para que eles possam competir. Antes da corrida começar, o Seth percebe que todos os seus oponentes têm modelos mais novos de vassoura. Quando a corrida começa, o Seth consegue alcançar o Nick com a vassoura velha da alma. Então, de repente, o Lord interrompe a corrida com seu robô voador. Ele ataca todos os participantes para fazer eles perderem. E o Seth destrói o seu robô com um suco de titã e faz ele cair. Então, ele volta à corrida e ele estava impressionado com a velocidade da vassoura. Então, mais uma vez, ele alcança o Nick. Mas o Seth abandona a corrida do nada porque ele não queria deixar os outros participantes caírem. Então, ele para e pega os participantes. Assim, a história finaliza por aqui. O que vocês acharam dela? Deixa nos comentários. Obrigado por assistir, hein? E até amanhã.